Boa Mano, quem reforçou aqui na moral? Quem reforçou aqui? Mano, quem reforçou aqui velho? Não mano, reforçar em um lugar totalmente aleatório, mal nada a ver mano Sem maldade O combate não seja nem um de nós Vamos lá Caralho Que força eu gosto Ai pai, fala Tovamos pai Salvou, salvou Ai pai O pau pique ta como? O pau pique ta tendo parça Vem 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 Sim O meu tá, mas é muito pouco Seu começou um zoom Vem Tê Novo T architects Coloit v. Vs. Tom crypto Posso faz ぽ Vem Depois se eu morrer, eu vou passar nas mãos. Deberê! Boa! Tenta queimar aí, velho. Boa! Nossa, eu fui reforçar uma safon aqui que eu acabei me prendendo. A UBSOT falou que ia arrumar esse negócio e acabou de arrumar ainda. Tem que sair daqui. A UBSOT! Eu preciso de ajuda lá na porta principal, em cima de você. Vai vir gente aqui em cima. Vem aqui. Você vai ser detectado. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A UBSOT! Tá com pouca vida. Vai, vamos lá. Vou passar a calma. Espera que vou passar a calma agora. Sim, tá aí o calma gente. Boa! É... O Tety tá... Tá atrás do carro verde. A do Kaib vai vir pelas costas. Mas o Lesion tá marcando. Qualquer coisa ela pode cair na... Nos Lesion. Tá atrás do carro verde, o Tety. A do Kaib tá com pouca vida graninha. Boa! Tá atrás do carro verde. Tá atrás do carro verde. Tety. Tem uma escada. Escada perto de você. A do Kaib tá com 15 segundos. O Lesion não marcou direito. Deve passar a capacidade. Encerrado o mercado de sinais. Abraxado o G-3. Vem aqui. Com 5 segundos. Vai acumular. O Lesion correu. Queimeu... Olha esse cara velho. Que merda... meu que é isso cara mano mano que que esse leve tem problema no cu defetuoso o que que é é só foge gente ataque a gente tem que vencer e defesa vamos lá em cima mano de novo eu fui de ela esqueceu que eu fiz 5k ah é verdade ou porque a gente moscou também porque a gente não escolhe lá em cima cara não moscou muito véi o o o o o o o o o é o 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 a gente está jogando uma vida bom Vou morrer que amanhã vou acordar, se tiver de maior é para o bork, que eu vou lá de novo. Tchau. Vamos lá. Eu vou dominar a P.A.M. lá então, qualquer coisa eu entro lá e eu mesmo estou. Vai, destrói. Vai, 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 destrói. Cadê você? É você mesmo, Six. Pode ir a destruir a P.A.M. já abri tudo Vamos lá. Não, não, essa ela deu a costa pra mim, depois ela voltou. Ah, vai se fuder, não bate, não é ela. Faz o prancha, mano. Vai, vai, vai rápido. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Não, vai pro carro verde, vai pro carro verde. Isso, deixa um drone aí. Vai subir em cima de você. Vai, desiste, 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 desiste. Desiste rápido pra não perder pouco tempo. Os caras negou, mano. Tá que pariu, caralho. Nem pra desistir, serve, mano. Não, não, não. Obrigado. O jogo daí fechou. Pode puxar ou... Pronto. 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 Ondeio esse mapa? Mano, tenho uma raiva desse mapa, se vocês entendem só Eu Qual é o mais besta daqui? Verdade Vou tirar um echo Echo KV, é vocês que decidem Pronto Que bicha aí é essa? Eu Viado Eu Pensei que eu já tinha escolhido, eu fui logo de montar Ganhar Caralho Tira aqui mano, eu escolhi a Ashe, ah, eu escolhi do mesmo tempo que a Ashe Vagabundo Cadê esse tipo de montagem? Fugue? Tira 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 Abre pra mim que eu vou entrar nessa porra agora. Abre aí, eu vou entrar. Tosha, eu escuto. Tô bom. Acho que é a Bench ali. Entra na talga. Não, na direita, na direita. A última vez eu tinha laser nessa porta aí na cama. E o Bench tava atrás do bomba. Desse bomba que tá debaixo de você. E aí? 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 ? É cozinha mesmo. Vai time, vamos ganhar duas pelo menos. Eu vou naquela porta principal. A porta principal não tem. A porta principal não tem. Estou em calma. É, eu vi agora. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, mano. Porra, levantei a bomba. Caralho, caralho. Deixa em calma. Deixa aqui. Você tem localizado uma bomba. Um, quatro, resta. Eita porra, está frio. Está frio. Está bem na direita do Físio 6. Eita que hoje o Lost vai tomar um pau. Ei, Lost. Ei, Lost. Você está assistindo a minha live, Lost. Você toma um pau. Nem está mais nos jogos. Você não está entendendo. Você está assistindo. Só ver a mãe de aí. Você vai calar a boca. Caralho, ainda bem que minha mãe já planejou tudo. Já fez meu quarto lá na casa do caralho. Para ninguém escutar. Eu posso gritar nessa porra. Não, não. Tá eu e o meu pé. Manda um bola aqui do meu lado. O Papagai tá aqui. O Papagai tá aqui, aqui tá meio... tá trecho. Caralho, mano. É uma mãe que te dá um passo, será? O que você deve fazer? Mano, você maldade. Se fazer um barulho, pode ter. Poxa. Ah, é porque sua mãe não é mãe de eu. Porque se fosse mãe de eu, ela teria dois. Metafalma. Coitado lá, já pediu. Mas, se fosse eu ficar quieto, porra. Eu acho que minha mãe é dessa. Vamos lá, que essa porra não é um bicho de cabeça não. Vou destruir a mira. Porque a arma não tem... Tem drone do... A mira do Freezer está aberta. Só a mira do Freezer eu consegui abrir. Felizmente. O restante da frente está fechada a mira. Outro drone eu perdi para o Monza. Tem ela. Matei ela. Ah, tomei. Tomei do Lers. O Lers não está bom. 6. Você confia na minha calma? Volta para trás. Volta para trás. Vai nessa porta. Essa primeira porta da direita. Vai. Só a esquerda. Até sentido Freezer. Sentido Freezer. Sentido Freezer. Vai, vai, vai. Entra na mira e olha bem no canto da direita. O Lers não vai estar aí. O Lers não vai estar aí. Esquerda, esquerda. Lá no lugar branco. No lugar branco. Na direita. Esse 6. Nesse flechinho aí. Isso aí mesmo. O Lers não está por aí, velho. O Lers não estava aí. Tomei o drone. Prism state, não tem ninguém que esteja vendo nada mas tem... Ô Junzinho, volta para trás onde está o 6. Vai lá. Vai, vai. Não, não, não Junzinho. Para trás esquerda. Vai. Vai na mira ali. Pode confiar. Vai, pode ir, pode ir, confia. Tá vendo nessa parte onde você tá mirando? Agora, não, na direita. Isso, nesse exato momento onde você tá mirando. Atira a sua coisa da Ashe aí. Atira. A da Ashe aí, garoto. Não, lança a granada, caralho. Porra. Não era pra ter atirado, garoto. Atirar o lança. É que você marcou sua posição, né, gente? Você atirou. Beleza. Você viu aquela treia do Natal? Quer que eu pegue alguma coisa de doze pra usar pra você? Beleza. Eu vou deixar uma câmera, então, lá na escada vermelha. Aí você fica vendo. Quem vai subir. Tenho certeza. Eu acho que o melhor, então, é colocar uma câmera no Natal. Se você morrer, tem a câmera pra garantir. Mano, essa deserta é muito boa de atirar, velho. Reforça o banheiro lá, alguém. Se tiver reposição, reforça o banheiro lá. Você deve ter atirado. Se tem, não tem alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O Natal não está? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, passava certinho. Tem cara dele aí, mano. Boa. Vai igual a pússia na esquina dele. De 10 é melhor. Só ficar bomba. Sei lá, como eu não terminei minhas duas latas de energia. Eu não vou ficar rotacionando. Tem certeza, viado. Eu não confio mais em que eu vou rotacionando. Eu vou jogar sem minha reforça aqui na sentia já. Não, a sentia já está fechada. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, 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 ok Passa cá, passa cá Ah, Six, Six, ah, mano Porra, Six, velho Porra, Six, mano, se eu fosse, eu ia pegar a kill dela e salvar ainda, viado Caralho, mano, por que você não passou a cal também? Você viu eu subindo, viado? Passa a cal, passa a cal, passa a cal Boa Não, desiste não Caiu em alguma maneira, ele tá dizendo Boa Mas se ficar todo mundo com o cara dentro do bombe, pode, velho Fica vocês aí no bombe, deixa que só eu rotaciono Eu me confio rotacionando Nossa Essa lavadeira não, vamos copa, vamos copa Ô, João, escolha o copa de novo Mas não sei, é, eles vão vir preparado pra coisa Esquece Não sei do que que eu vou Eu vou te quero Só por cita Que Deus quiser Você faz um favor, sobe lá em cima rapidinho Coloca uma Reforça o ossapão e coloca um lésio em cima do ossapão Confia em mim Reforça o ossapão e coloca um lésio em cima do ossapão É o que fica lá no metal, viado Esse cara vai vir que nem louco, velho Que nem louco Cinco segundos Ah, vai se foder, meu Caralho, o cara é pra definir um Johnny que tem que me dar TK Caralho, meu Caralho, meu Você vai marcar esse bombe aí? Ele não tem um bombe aí Entendeu Ah, Ash já rouxou O Ra teu Kentucky Não tem um bombe aí Ah, lembre-te, não tem um bombe aí É Ah Aqui a Um bombe aí É Ah Vamos, vamos. Eu vou fazer cinco carros, eu tenho que pegar na próxima vez. Estou falando. Eu vou sair aqui. Eu vou fazer cinco carros. Eu vou fazer cinco carros. Eu vou fazer cinco carros. Eu vou fazer cinco carros.